Oral Jet Irrigador Oral, o meio mais eficiente de higienização bucal. É a melhor opção para a limpeza de implantes e aparelhos dentários, significativamente mais eficiente que o fio dental. Reduz a gengivite e melhora a saúde da gengiva. Remove a bactéria que se encontra nos lugares mais difíceis, alcançando profundamente entre seus dentes e a linha da gengiva. Oral Jet Oral Jet